Quero aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Matemática Rio. Vou resolver este problema aqui de combinação. Vamos ler. Em uma sala há 40 pessoas, 18 mulheres e 22 homens. Quantas comissões podem ser montadas nesta sala contendo 3 mulheres e 5 homens? Vamos utilizar para isso a fórmula da combinação. Então, a combinação de um conjunto com n elementos tomados p a p é igual a n fatorial dividido por p fatorial multiplicado por n menos p fatorial. Está parecendo meio estranho, mas não é não. Este n aqui no conjunto, no conjunto das mulheres, é igual a 18. Então, são 18 elementos no conjunto das mulheres. E estes elementos estão sendo tomados de 3 a 3, porque são 3 mulheres aqui. Isto aqui, portanto, no conjunto das mulheres. Já no conjunto dos homens, nós temos que o n é igual a 22 e o p é igual a 5, já que são 5 homens. São 22 elementos e tomados 5 a 5. Substituindo essas informações na fórmula, nós teremos o seguinte. Para o conjunto das mulheres, é a combinação de 18 elementos tomados 3 a 3. Então, vai ficar 18 fatorial dividido por 3 fatorial, 18 menos 3 fatorial. Isso vai ser a mesma coisa que 18 fatorial, que eu posso também escrever como 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial. Eu abri um pouco essa multiplicação, dividido por 3 fatorial, que é a mesma coisa que 3 vezes 2, vezes 15 fatorial, já que 18 menos 3 dá 15. Eu posso cancelar esse 15 fatorial com esse 15 fatorial. 3 vezes 2 é 6, eu posso cancelar esse 6 com 18 aqui em cima. 18 dividido por 6 dá 3. Então, vai me restar 3 vezes 17 vezes 16. Isso vai dar igual a quanto, então? Isso vai dar igual a 816. Então, são 816 combinações possíveis em um grupo com 18 elementos tomados 3 a 3. Já para o outro conjunto, que é o conjunto dos homens, vou fazer, então, novamente a fórmula. Vamos salvar esse valor aqui e repetir a fórmula. Portanto, aqui o número de combinações de 18 elementos tomados 3 a 3 dá 816. Agora, no conjunto dos homens, é o número de combinações de 22 elementos tomados 5 a 5. Isso vai ser igual a 22 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 22 menos 5 fatorial. Eu posso escrever isso aqui também assim. 22 vezes 21, vezes 20, vezes 19, vezes 18, vezes 17 fatorial. E aqui embaixo, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, que ainda vai multiplicar por 17 fatorial, já que 22 menos 5 é igual a 17 fatorial. Então, cancelando o 17 aqui com o 17 ali em cima, e também esse 5 aqui eu posso cancelar com 20, que vai sobrar 4. Esse 4 aqui eu cancelo com esse 4. O 3 vezes 2, que é 6, eu posso cancelar com o 18. 18 dividido por 6 dá 3. Então, nós vamos ter essa conta aí. 22 vezes 21, vezes 19, vezes 3. E essa conta deu igual, então, a 26.334 combinações possíveis. Vamos salvar aqui esse valor. Combinação de 22 elementos tomados 5 a 5, deu 26.334. Acabou aqui, então? Claro que não. Agora, nós temos que combinar essas duas combinações aqui, do conjunto dos elementos das mulheres e também dos homens. Portanto, é só multiplicar. 816 vezes 26.334. Isso aqui vai dar 21.488.544 combinações possíveis. Agora sim, chegamos ao final do problema. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal Matemática Rio para ficar à par das novidades. Grande abraço a todos. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto